Olá, amantes criativas, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo. E nesse vídeo aqui é mais um episódio mostrando para vocês como é que está funcionando o meu aplicativo de produtividade, aquele que estou desenvolvendo. Então, já está aparecendo aqui do lado para vocês. E hoje eu estou querendo mostrar duas áreas desse aplicativo. Então, no episódio anterior, eu mostrei para vocês tudo isso aqui, que é a tela inicial. Ele abre sempre nessa parte, que são as tarefas, que é o pão-chave que eu trabalho todo dia. É onde eu sempre vou ter que estar. Então, eu botei para abrir sempre nessa telinha aí. E hoje eu quero mostrar para vocês as duas seções que tem antes dela, que são os quests e a área do jogador, que seria basicamente o meu leaderboard, o meu status board. Vamos começar nos quests, tá? Então, clicando aqui na tab de quests, esse é o design dela e ela tem três tabs ali em cima, que é active, são os quests, os projetos, os desafios, os objetivos que estão em aberto, que eu já estou executando. E eu tento nunca deixar muitos, eu vou explicar um pouquinho sobre eles mais. E eu tenho também o available, que é o que está disponível. Ou seja, foi uma ideia de alguma coisa que eu queria fazer, eu já coloquei ela aqui registrada, e aí eventualmente eu volto para ela e eu verifico. Vale a pena eu começar isso agora? Não vale a pena? Mudei de ideia? Não é um desafio que eu quero fazer? Ou vale a pena eu agendar para um outro momento? Aí elas ficam ali para eu poder mexer neles. E os completos, você pode ver que eu já tenho aqui alguns completos, estão aqui nessa aba completed, tá? Vamos voltar aqui no active. A gente tem esse aqui no fundo, o botãozinho de mais, que é para eu incluir um novo quest. Então, eu vou clicar aqui para vocês verem como é que fica um desses quests. E aí, quando eu crio, todas essas informações viram um quadrinho lá na área principal, que nem tem esses quadrinhos que estão aqui, tá? Então, vamos passar por aqui, que aí eu consigo explicar tudo o que tem ali na área principal. Eu vou ter um título para o meu quest, que vai ser basicamente o nome do projeto. Relatório tal, ou viajar para tal lugar, ou investir tantos reais, não sei, tá? Fica aqui o nome do projeto. E eu, geralmente, por ter feito o sistema gamificado e gostar de botar gamificação na minha produtividade, eu coloco sempre o nome gamificado, o nome mais fantasia, assim, sabe? Eu crio um nome e ponho aqui. E aí, do lado, você tem duas opções. Eu posso marcar como Epic Quest ou Side Quest. Qual a diferença entre os dois para mim? É o seguinte, o Epic Quest, para mim, é como se fossem grandes objetivos. Sabe aquelas resoluções que a gente faz? Ah, eu quero começar um canal no YouTube, já foi um quest meu. Eu quero poupar 20 mil reais, eu quero começar meu próprio negócio. Isso é um Epic Quest, por quê? Ele vai ter um final definido, um final, assim, super definido, que é, sei lá, por exemplo, no caso do... Quero criar um canal no YouTube. Vai ser eu criar o canal e postar, sei lá, X vídeos para garantir que o canal realmente existe. Então, eu tenho esse final. Quando eu cumprir tudo isso, o Quest está finalizado e vencemos o Quest. Está tudo certo. Aí, tá, beleza. E o Side Quest? O que é o Side Quest? O Side Quest é porque, durante o ano, às vezes, eu tenho grandes projetos que eu quero ter as atividades organizadas nele, separadinhos. Por exemplo, eu dou aulas, eu sou professora. Então, eu tenho um Quest voltado para isso. Mas não é um Quest que tem um final específico. Porque eu fui professora ano passado, eu sou professora esse ano, eu vou, provavelmente, continuar sendo professora durante um tempo. Então, ele não vai ter exatamente um final, tá? Ou, pelo menos, não um final em vista. Ou, se não, por exemplo, um... Eu quero investir periodicamente. É uma coisa que eu vou fazer ao longo de toda a minha vida. Esse ano, em específico, eu tenho uma meta de investimento. No ano que vem, eu vou ter uma outra meta de investimento. Para você, pode ser uma meta de poupança, o que for. E aí, ele não tem exatamente um final, tá? Eu faço, todo ano, eu faço essas coisas de novo. Outra coisa que pode ser também, criação de conteúdo. Eu crio vídeos semanais aqui para o YouTube. Eu, periodicamente, crio algumas postagens para o Instagram. Periodicamente, também, eu crio, às vezes, o podcast. Postagem para o blog, material para o blog, templates para vocês. Então, eu tenho várias coisas de criação de conteúdo. Que eu vou continuar fazendo sempre. Então, o que é que eu faço em relação a isso? Eu crio um projeto daquele ano. Então, criação de conteúdo 2022. Aí, terminou 2022, aquele quest está finalizado. Eu ganho os pontos daquele quest. Mas, é um quest que não acaba. É um quest, assim, de lado. Que eu vou estar sempre fazendo, tá? Então, para isso que serve essa diferenciação aí, tá? Porque, como eu falei, eu não gosto de botar muitos objetivos ao mesmo tempo. Porque você acaba não focando em nenhum deles. Então, os sidequests você vai ter que fazer, tá? Então, pode ser o seu trabalho. Você vai ter relatório ABCD, AFG para fazer ao longo do ano. Pode ser criação de conteúdo. Você vai ter que, toda semana, criar um vídeo, uma postagem, alguma coisa. Você vai estar sempre fazendo. Só que aí, fica tudo organizado aqui. Mas, o objetivo mesmo, aquele épico. Que eu tenho que atingir esse ponto, esse patamar. E aí, eu venci aquele objetivo. Esse é o que a gente chama de épico. Esse eu gosto de deixar, no máximo, um ou dois rolando por vez. E aí, depois eu vou acrescentando outros. Conforme eu vou finalizando aqueles objetivos, tá? E aí, isso me ajuda na hora de organizar os projetos lá. E saber, poxa, peraí. Eu estou pegando coisa demais. Vamos colocar alguma coisa em pausa. Ou reduzir o nível de alguns projetos. Pra eu poder não me sobrecarregar. E conseguir atingir todos esses objetivos, tá? Isso é uma forma de organização minha. A stat, que vocês vão ver também na parte do player. Se esse vídeo não ficar muito longo, eu estou pensando aqui. Se eu vou botar, eu acho que eu vou botar só a parte de quests hoje. Pra vocês. Depois, um outro episódio da parte de player. Mas o stat são quatro áreas, basicamente, em que eu quero me desenvolver. Em que eu posso categorizar os meus projetos. Então, eu tenho criatividade, que basicamente entra tudo aí de trabalho, de produção, de criatividade mesmo. De eu fazer coisas que eu goste de fazer, tá? Entra aqui no stat, criatividade. Inteligência. É quando eu quero fazer um curso, aprender uma coisa nova. Investir em um novo conhecimento. Entra aqui em inteligência. Às vezes, também parte de planejamento. Planejar grandes projetos. Alguma coisa do tipo. Entra em inteligência. Health, que é saúde. Então, algo que eu estou fazendo pra cuidar da minha saúde. Pra cuidar do meu corpo. Pra cuidar da minha saúde mental. Algum projeto desse tipo entra em saúde. E kindness, qualquer coisa que eu esteja fazendo, assim, em relação à família, social, amigos, voluntário. Isso entra em kindness, que seria a bondade. Então, são as quatro stats do meu jogador aqui no jogo, né? Criatividade, inteligência, saúde e bondade. E aí, conforme eu vou fazendo essas atividades, eu vou ganhando pontos pra essa stat aí. E aí, eu vou desenvolvendo essas habilidades específicas, né? Crescendo essas áreas aí. E aí, isso é legal porque quando eu fizer o episódio lá do player. Eu vou mostrar pra vocês que eu consigo ver a barrinha mostrando quantos eu já completei em cada uma dessas stats. Aí, eu consigo ver. Poxa, eu estou investindo muito em criatividade, mas não estou investindo tanto assim em saúde. Ou eu estou investindo muito em criatividade, mas não estou investindo muito em bondade, né? Que seria socializar mais com as pessoas, passar mais tempo com a família, essas coisas. Então, eu consigo ver ali e ter uma visualização de tipo. Opa, peraí, eu estou negligenciando alguma área. Vamos dar um jeitinho nisso, tá? Então, isso aí é ótimo pra isso. A win condition, que é esse pedação grande aqui, ela é a condição de vitória. Que é basicamente eu descrever como será o meu objetivo de fato. Qual é a minha condição de vitória. Então, se for, por exemplo, dando aquele exemplo de criar um canal no YouTube. Ah, eu tenho que criar a minha conta do canal no YouTube. Organizar o canal inteiro, que significa botar o banner, as informações, tudo. E eu tenho que postar pelo menos, sei lá, 20 vídeos. Essa é a minha marca pra dizer que eu criei um canal no YouTube e que ele tá funcionando. Então, é um exemplo, tá? Então, eu tenho os números, os indicadores certinhos do que eu tenho que atingir pra poder vencer esse desafio, tá? E aí, uma coisa legal pra usar aqui é você colocar no formato SMART, tá? Procura aí sobre SMART, objetivos SMART. E eu tenho até um template de Notion pra ajudar você a fazer isso, tá? Vai ter link aqui dos templates de Notion, você pode dar uma olhada aqui. Tem até o vídeo também que eu explico direitinho como é que eu faço a definição aí de um objetivo SMART lá dentro do Notion. Então, geralmente, eu ponho aqui do jeito SMART, né? Dizendo o que é que eu tenho que fazer, até quando eu tenho que fazer, como eu vou medir que eu fiz isso e essas coisas todas. Aí, eu tenho duas datas aqui, né? A deadline e o finished. A deadline é até que prazo eu vou terminar esse objetivo. No caso dos sidequests, que foi aquele que eu falei que não é exatamente... É um projeto que vai estar sempre acontecendo, mas eu coloco eles com um prazo ali daquele ano ou daquele semestre. Eu ponho ali no final do semestre, que seria 30 de junho, ou no final do ano, que seria 31 de dezembro. E aí, eu vou fazendo as tarefas até aquele momento, depois eu fecho e aí eu posso abrir outro no ano que vem. Por que isso é legal? Pro meu sistema gamificado, isso me dá a impressão de... Beleza, eu tô trabalhando e ele vai terminar em tal ponto, tá? Eu não vou ficar com o negócio ali infinitamente, que pode ser um motivo de procrastinação, pode incentivar você a não investir tempo, porque tá ali infinito, tá aberto, não tem data, não tem um final, tá? Então, isso me ajuda muito nisso. E para os projetos épicos, obviamente, é até quando eu tenho que fazer aquilo. Tem que criar o meu canal no YouTube, postar tantos vídeos que eu quero postar, até a data tal. É aí que eu ganho, ponto. E o finished é na data que eu realmente finalizei. Então, se a minha data para finalizar era 30 de junho e eu terminei em dia 20 de junho, eu ganho todos os pontos e ganho os bônus porque eu finalizei antes. Se era no 30 de junho e eu finalizei em 31 de agosto, eu ganho alguns pontinhos, mas eu perdi muito, porque eu finalizei dois meses depois do que eu tava previsto, tá? Então, ele faz esse calculozinho aí pra mim. O reward, que é esse bloquinho que tem aqui do lado, é a minha recompensa. Então, finalizei esse quest, o que é que eu ganho de recompensa? E eu sempre me dou uma recompensa, parte do sistema gamificado funciona muito bem pra mim. Aí eu tenho mapas que são as áreas nas quais eu divido a minha vida. A gente vai chegar neles num episódio futuro, né? Mas basicamente, tem os nomes gamificados aqui, tá? Mas basicamente é pessoal, financeiro, carreira, família, essas coisas, sabe? Eu divido nessas áreas. Só que aqui tem os nomes gamificados pra ficar mais tchan. E aí eu tenho os bosses, que são as dificuldades que eu encontro. Também eles têm os nomes meio gamificados. E eu, até no episódio em que eu mostrei uma visão geral do aplicativo, eu mostro um pouquinho disso aí. Vocês podem dar uma olhada lá pra ver. Mas é a mesma coisa. Então, esses nomes gamificados representam ansiedade, procrastinação, gula. São coisas de saúde, eu tenho esse boss aí que eu tenho que lutar. Então, são as dificuldades que eu já sei que eu enfrento. E aí, conforme eu vou vendo que eu tenho mais dificuldades, eu vou criando outros bosses aqui. E talvez eu divida até algumas áreas, alguns mapas em outras áreas diferentes. E eu tenho isso gamificado aqui pra mim. E aí eu tenho o points e o gems. O points e o gems são os pontos de XP e as gemas, né? Que é o dinheiro do jogo. Da mesma forma que eu tinha lá no Tescas. E aí eles são calculados automaticamente, baseado ali nas datas. de a previsão de terminar e a que realmente foi terminada. Ele calcula ali e me dá mais ou menos pontos, dependendo se eu cumprir o meu prazo, tá? Então, é assim que é criado o Quest. Eu vou botar as informações, clico em criar, ele é criado. E aí ele vira um desses quadrinhos aqui, tá? Então, por exemplo, um que eu posso abrir pra vocês é esse aqui, ó. A Jornada do Criador, que é justamente um dos site quests que eu falei pra vocês. Quando eu crio, ele vira essa página com quatro tabs, né? O Quest, tem todas aquelas informações que eu preenchi e mostrei pra vocês agora. Tem o Tasks, que são as tarefas, né? Aí eu tenho aqui as ativas e as que já foram feitas. Você pode ver que eu já fiz várias. Posso até carregar mais aqui, ó. E tenho as que estão ativas ainda pra serem feitas, as que são ideias e tudo. Tenho o Truth. O que é que é o Truth? Nesse aqui eu não tenho nenhum Truth colocado, mas eu posso entrar em algum aqui pra mostrar pra vocês. Vamos entrar nos completos, que nos completos eu tenho tudo isso colocado. Então, por exemplo, ó, eu vou entrar aqui nessa Portal Update, que foi a atualização do meu site, que era uma coisa que eu tava querendo fazer já há muito, muito tempo e não tinha feito. Eu transformei no Quest e fiz, ó. Todas as informações aqui preenchidas, o título e descrição, o tipo, que é um Epic Quest, né? Foi um negócio, foi um projeto, assim, de momento e era um objetivo que eu queria atingir. Aí as datas, tudo. As tarefas, eu tenho aqui. E no caso da completa, né, de um Quest que já foi completo, ele não tem o ativo e o feito, né? Ele só tem uma página, porque já foi completo, já tá tudo feito ou cancelado ou o que for que aconteceu com aquela atividade. Então, vocês podem ver aqui. E aí, ó, tem as atividades, né? Criar o blog, checar quais páginas já foram criadas, listar as páginas que eu tenho que criar. Enfim, tá tudo aqui. O Truth, ah, nesse particular não tem o Truth. Mas o que é que seria o Truth? Deixa eu ver se eu tenho algum finalizado aqui que eu possa mostrar com o Truth pra vocês. Eu acho que o Explorar a Terceira Dimensão. Foi um curso que eu criei, pronto, eu tenho, ó. O Truth seria Momento de Verdade. Foi um conceito que eu desenvolvi, porque é o seguinte, às vezes você encontra uns empecilhos, às vezes você encontra momentos de ansiedade, às vezes você encontra momentos de dificuldade. Quando eu encontro esses momentos, eu venho aqui e eu faço um mini diário. E eu digo, hoje eu não consegui cumprir as tarefas, ou na última semana eu dei uma parada nesse projeto, porque eu tava me sentindo assim, assim, assado. Ou podem ser coisas boas também. O Momento de Verdade não precisa ser só coisa de dificuldade, não. Pode ser coisas boas do tipo, nossa, eu tive uma ideia muito melhor, vou mudar completamente meu projeto, e vai ficar muito mais incrível, porque eu tive ideia e tal, e tal, e tal. Aí eu faço esse diário. Às vezes não é preciso, às vezes não aparece alguma coisa, assim, de ser registrada no Momento de Verdade, que nem vocês viram lá no atualização do site, né, que eu mostrei anteriormente. Nesse daqui, por exemplo, eu tenho dois momentos de verdade. Eu tava tentando postar esse curso, é um curso de lettering 3D, que eu postei no Skillshare. E aí eu tava tentando postar e tava sempre dando erro, e aí eu tava ganhando uns strikes da plataforma, e aí isso tava me frustrando bastante. Aí eu escrevi aqui sobre isso, e também teve outro momento em que eu... Eu falei da mesma coisa, na verdade, porque foi realmente um problema que eu encontrei. Eu tava tendo uns strikes, e eu não consegui descobrir o que tava acontecendo, e aí demorava um pouco pra ter comunicação com o pessoal da plataforma, e aí isso tava me frustrando muito, aí eu despejei aqui, que era pra botar pra fora, acalmar e não desistir do projeto, tá? E aí no final deu tudo certo. Então, os momentos de verdade são pra isso, são meio que pra um desabafo, um diário. E depois eu tenho a reflexão. A reflexão é a vitória. E aqui, ó, eu tenho um cartão que tá com uma tagzinha aqui, ó, o IN, vitória. E aí eu descrevo, né, eu ponho a data em que eu terminei o projeto, em que eu consegui a vitória pra esse projeto, e aí eu descrevo aqui como é que foi, ah, o que é que eu aprendi, como é que foi o projeto, o que é que eu faria diferente se eu voltasse pra fazer um outro projeto parecido, porque aí depois eu posso voltar e revisar isso, se de repente aparecer um outro projeto desse tipo, um outro curso pra eu fazer. Então, as lições que eu aprendi ali, com a dificuldade de postar o curso, se eu for postar outro e de repente tiver essa dificuldade, eu posso voltar aqui e ver o que é que eu tive que passar daquela vez, como é que eu resolvi. Então isso me ajuda muito nisso. Inclusive já usei. Mas deixa eu entrar em outro aqui pra mostrar pra vocês, porque essa condição de vitória não precisa ser só uma postagem na vez que venceu. Por exemplo, a estratégia do herói. O que que era a estratégia do herói? Era justamente eu criar esse aplicativo aqui que eu tô mostrando pra vocês. Esse era o Quest, a estratégia do herói. E aí no reflexão, no reflexão eu só tenho uma mesmo. Mas você pode ter mais de uma. Eu achava que eu tinha duas aqui, porque foi o seguinte, eu completei o Quest, mas eu não quis fechar ele, não quis botar ele como completo. Eu completei e coloquei lá que eu tinha completado, porque eu tinha atingido os pontos que eu queria atingir. Só que aí surgiram outros pequenos detalhes que eu queria inserir no aplicativo, que eram só detalhes extras mesmo. Eles não interferiram na minha vitória já de ter conseguido criar o aplicativo. E aí eu poderia criar uma reflexão depois de novo, dizendo, pronto, agora finalmente estou fechando o meu Quest, porque isso, isso, isso e tal. Então pode acontecer também. Então eu deixei aberto pra eu poder colocar quantas eu quisesse. E aí eu tenho isso. Então eu tenho os ativos, os Quests ativos, que são os que eu tô trabalhando, os que estão disponíveis, que são aqueles que eu já tenho ideia de que eu quero fazer, e aí eventualmente eu volto lá e começo a fazer. E os que estão completos, que foram os que eu finalizei. Eu vou terminar esse vídeo aqui, porque ele ficou mais longo do que eu imaginava que ele ia ficar. E aí num próximo vídeo eu mostro pra vocês a parte do player no próximo episódio. Realmente eu vou ter que fazer um episódio por cada uma dessas funcionalidades, senão vai ficar enorme. Espero que vocês tenham curtido. Digam o que vocês estão achando do aplicativo. Me deem ideias. Tem gente que tá dando comentários muito bons e eu tô vendo como implementa algumas das sugestões e tá valendo muito a pena. Então eu gosto muito de receber as sugestões de vocês. Comentem aí embaixo, deixem um like, compartilhem se vocês gostaram. Eu vejo vocês no nosso próximo vídeo e até lá. Mantenham-se criativos.